Vamos de oceano em ritmo de samba, vamos lá, é maior. Vamos de oceano em ritmo de samba, vamos lá, é maior. Vamos de oceano em ritmo de samba, vamos lá. Vamos de oceano em ritmo de samba, vamos lá, é maior. Vamos de oceano em ritmo de samba, vamos lá. Vamos lá.